Oi, gente, eu sou a Máfia Nóbrega, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu trouxe a minha sobrinha que vocês pediram muito, tipo, muito mesmo. E a gente veio gravar um Casa Beija Mata em Família Polêmica. Você começa, eu começo? Deixa eu começar. Ai, medo. Tá, eu vou começar com um fácil. Justin, Chuck Bez, o personagem, não o ator. Ou o tio Gabriel, namorado dela, pra quem não sabe. Se fosse semana retrasada, eu matava o Gabriel. Mas hoje eu beijo ele, porque ele não quer casar, então eu beijo ele. Também a gente não conseguiu casar, porque mais de sete dias juntos não... Então, é, eu beijo o Gabriel, eu caso com o Justin e mato o Chuck. Ai, meu coração. Tá. Eu bebi viúva. Agora você, João Gui, Luca Pérez ou Felipe Forte? Eu nunca vou te perdoar por ele. Mas sim, se eu tenho piores aí, eu tenho certeza. Eu tenho piores pra você também, minha guarda. Tá, eu vou casar com o João. Porque a gente é muito amigo. Tá bom. Amigo, eu lembro. Tá, eu acho que eu beijo o Luca e mato o Felipe. Não. Vai. Luiz, Thiago e Bruno. Tá. A irmã do Bruno está bem aqui, mas ok. Eu caso, eu caso com o Bruno, porque ele, desculpa a Lu e ti, mas ele é mais bonito de vocês três. Eu beijo o Thiago, porque eu já bebei ele mesmo, então dane-se. E eu mato o Luiz, mesmo te amando, Lu. Cara, eu amo a Fernanda, gente, não dá. É, o Justin, o Tom Holland, isso aí, ou o Jaden Smith? Eu caso com o Tom Holland, é um fato. Eu beijo o Justin, mas... Tadinho, não é legal, eu não queria matar ele. Mas tô bem, só vez. João Guilherme, Matheus Shekert. E crítico sem credo. Tá. Eu acho o João muito fofo, mas sei lá... Sei lá, ele é muito novo, ele tem 15, então... Ele tem 15. E eu vou fazer 18 ano que vem, então não. Você mata o João. Eu mato o João, desculpa, João. Puta que pariu. Eu... Eu caso com o Christian. Eu não conheço muito ele, mas ele deve ser uma pessoa legal, então eu caso com o Christian. E eu beijo o Shekert, porque... Já beijei mesmo. A gente não foi também. Tá bom. É o meu último? Não, acho que não. Christian Figueiredo, Luiz Maris ou Carlos Santana? Nossa senhora. Tá, vai, eu mato o Carlos. Nossa senhora, eu caso com o Christian e eu beijo o Luiz. É, foi difícil. Tá, você. Lucas Jagger. Felipe Forte e Rafa Cunha. Eu mato a Rafa Cunha. É o Jagger e quem? Felipe Forte. Eu caso com o Felipe, porque eu fiz o clipe dele. Por que não casar com ele? E a gente tem um casal no clipe, então é, a gente casa e eu beijo o Jagger. É ok, próxima. É o último, eu fudei a missão. É, Gustavo Daneluz. Ah, tá. Thomas Costa. Puta que periu. Thomas Namora. E Luigi Luft. Ali, ó, gente. Mas o Thomas Namora, não vale. Vale sim. Ó, gente, nada contra namoradas, aqui é só um jogo. Tá. Lembrando disso. Eu caso com o Luigi Luft. Eu beijo o Thomas, ele namora, mas a gente indica que ele nunca namorei. Eu beijo o Thomas e eu mato o Guti, porque o Guti adoro, mas não vai ser hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa vez sem pico. Não fiquem chateados com as nossas respostas, por favor. Do coração, tá? Nada contra. É isso. Já que vocês reclamaram tanto do meu nunca com a Bruna, que foi cheio de pia, esse aqui vai estar... É que é muita polêmica, gente. Cheio de nomes. E é isso, gente. Beijo. Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no vídeo e compartilhem bastante. Compartilhem. Se inscrevam no vídeo e compartilhem o vídeo e compartilhem o vídeo.